Categoria Baby Polk, fora da lei, aberta! 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 Vai levar! 부탁 e dá uma passada para trás da zona, para que todos os lados poderiam nos amostrar. Braco, não dá nem! Soltando! Oito! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 E se você cair, não vai passar nem seu atingir Let's go! Emilação, a gente brinca O que eu já liga as palavras que está Tira a luta, você já liga, você não consegue Sem más claro, elas costas, sem mais Não vai passar nem seu atingir Não vai passar nem seu atingir A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?